Fala galera do meu canal, beleza? Galera, e antes de começar o vídeo, eu queria dizer que... Ontem foi segunda-feira, né galera? Daí ontem eu tentei postar um vídeo jogando videogame, galera. Não deu certo, eu não sei o que foi com o vídeo, o que aconteceu era o GTA V, tá galera? Eu não sei o que foi, por isso ontem eu ponhei o vídeo do Santos e Botafogo lá. Eu tentei ponhar esse vídeo duas vezes, mas não foi daí. Hoje eu tô tentando ponhar de novo, mas vai ter o vídeo atual que é o... Vamos fazer uma máscara hoje, beleza? Daí vai ter dois vídeos, beleza? Então deixa o like, comenta, se inscreva no canal, beleza? Vamos pro vídeo, vai! Tomara que grava bem certinho, tá galera? Que eu tô tendo um sacrifício pra gravar. Vídeo da TV, beleza? Vídeo da TV, beleza galera? Então já vai deixando um like. Derrubar a porta em cima do meu amigo ali, mas ele tá bem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quase morri. Quando eu peço like galera, é like pra cima, beleza? Não é like pra baixo não galera. Desculpa, eu ganhei um remédio. Não sou eu foda. Vixe, se eu for lá eu vou morrer. Eu preciso de remédio. Puta que pariu aí. Vai amigo, vou abrir. Vai amigo. Tô com medo, tô quase morrendo. Galera, quando acabar o vídeo, cê comenta aí embaixo no comentário. Que jogo que cês quer que eu traga na próxima segunda? Número 1, GTA V. Número 2, futebol, que é o FIFA 2019. Número 3, um jogo de guerra que eu tenho lá, beleza, galera? Daí cês comenta aí, beleza? Daí cê comenta aí. O número 1 que é o GTA, o número 2 que é o futebol e o número 3 que é um jogo de guerra que eu tenho lá, beleza? Daí cê comenta aí, galera, qual que cês preferem. Eu acho que eu vou trazer o do de guerra lá, beleza, galera? O de guerra eu não trouxe mais aqui no canal. Daí eu vou trazer ele de novo, beleza? Mas vai depender de vocês também, tá, galera? Agora vamos que que fugir, vou tentar derrubar o helicóptero ali. Vai, helicóptero. Vamos vazar, amigo, vamos vazar. Olha, copinha, filha, olha. Só que a gente tem que ter cuidado pra não cair aqui. Tá, pega. Ah, isso. E aí cês comenta aí, beleza, mas eu acho que eu vou trazer o de guerra lá pra galera. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 entra aí, amigo. Ah, licor. Ah, licor. Ah, licor. Tentando despistar o helicóptero deles. Não, tem um carro da polícia no Gafote. Esperar eles ir embora Agora eu vou levar meus amigos pra casa deles Que é dois amigos meus, tá galera? Tão aí no carro junto comigo Pra quem não entendeu nada no vídeo galera Que eu comecei o vídeo atrasado um pouquinho Eu e meus dois amigos que tá aí dentro do carro Vamos lá pegar um chefão Um chefão dos bandidos lá galera Daí nós botamos fogo lá também Matamos um bandidão E matamos amigos deles Daí eu não sei quem chamou a polícia lá De certo, algum vizinho fofoqueiro Daí veio a lecóptero Veio carro de polícia Mas eu consegui tirar eles da cola Beleza galera Daí Ajuda o canal aí galera Vai compartilhando o vídeo aí Beleza galera Vamos tentar chegar a 20 inscritos Beleza Agora eu vou levar meus amigos Lá na casa deles E só curtir a música Só curtir agora Eu vou trazendo outras missão também Beleza Trazendo outras missão do GTA V Jogando futebol Jogando de guerra Lembrando galera Eu não tô jogando o GTA V sem tá gravando Beleza Comecei no começo do GTA V Beleza Daí eu não tô jogando pra gravar pra vocês Beleza O começo do GTA V Olha lá meu carro e minha moto Vou mostrar meu carro e minha moto Agora meus amigos vão embora Quer ver meu carro e minha moto galera Ó Vou fazer um vídeo só da minha moto E do meu carro Ó minha moto aí ó Pinteira azul, a roda aí Ela é amarela Ó meu camaro aqui ó E o vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comenta Se inscreva no canal Até o próximo vídeo